Olá, boa noite, está começando Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar. A gente entra logo depois do radar e fica até às sete horas da noite conversando com vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Agora também incluímos o direito imobiliário que provavelmente vai se firmar aqui na nossa grade também de programação. As perguntas que vocês podem e devem fazer, as dúvidas que vocês tiverem, podem esclarecer através do telefone 3230 1530, do nosso e-mail que é Consumidor em Pauta, tudo junto, arroba tve.com.br. Pode usar o nosso WhatsApp que é 98451 6352 ou então a nossa página no Facebook que é a página do Consumidor, está bem? Pergunta aí, a gente sempre tem alguém especialista na área para responder as perguntas que nós temos aqui, perguntas que ficam de outras semanas porque nem sempre a gente consegue atender a todos. antes de apresentar o nosso convidado, que eu nem preciso apresentar porque é uma pessoa por demais conhecida, eu quero pedir desculpa a vocês pela gripe, mas o que eu vou fazer? Me pegarem? Então nem cheguem muito perto do televisor aí porque a gripe está pegando força dessa vez. Tá bom? Muito obrigado a vocês pelas desculpas que estão dando a mim pela gripe. Eu disse que não precisava de apresentação porque eu estou aqui do lado com o professor Cláudio Bonato, que é sem dúvida nenhuma uma das maiores autoridades do Brasil em direito do consumidor. Boa noite, professor Bonato, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite, telespectador. Tudo bem, tranquilo. Estamos aí, né? De cabeça e inchada. É, nós só estabelecendo aqui o professor Bonato que como esse aqui é um programa de utilidade pública, de consumidores, essas coisas todas, a gente não fala muito bom. Então tá, então tá estabelecido. Eu quero mandar um grande beijo para o meu netinho, Tomás, que fez aniversário ontem, dois aninhos, Tomás, um beijo para o vovô, tá, meu amor? Muito obrigado, Machado. Eu vou pedir para o meu amigo me conseguir um copinho com água porque... Vai fazer falta com a gripe, é. É, com a gripe aqui eu começo a conversar que a coisa fica ruim, então por favor, tá bom? Vou botar os óculos para o professor Bonato que é para a gente poder começar com as perguntas que nós temos aqui. Programa de utilidade pública é rápido. É rápido, rápido e rastevo. Isso aí. A primeira pergunta veio do Vinícius, que mora na cidade de São Leopoldo. Tive problemas com uma compra de eletrodoméstico via internet na loja, e ele diz o nome da loja aqui que eu não vou dizer. O rastreamento do site indicou que a mercadoria foi entregue, porém o fato não ocorreu. Por isso que eu pedi aguinha aqui, né? Porque realmente gripado é complicado. Entrando em contato com o SAC, o atendente apontou que a transportadora havia entregue o produto a uma pessoa chamada Aline Moraes. Desculpe. Desculpe mais uma vez. Momento em que pediu o cancelamento da compra. Feito isto, anotei protocolos e publiquei a reclamação no Reclame Aqui. Agora guardo o estorno com a operadora do cartão de crédito e estou preocupado, pois uma parcela já foi cobrada. E pelos relatos que vejo, poderão ser cobradas as três parcelas, totalizando o valor do produto. Para depois haver alguma solução. Há algum prazo para estorno nesses casos, professor Bonato? Vinícius, sabe que isso aí está acontecendo. E não era para acontecer. Porque você fez essa compra, provavelmente esteja no seu nome e só pode ser recebido o produto por você mesmo ou por uma pessoa, por você autorizada. Se a transportadora entregou para alguém que não era autorizada, a entrega não foi feita. A entrega não tem validade jurídica. Você conhece essa senhora que recebeu, que a transportadora está dizendo que recebeu? Não. Então, esta empresa que você adquiriu o produto, Vinícius, não lhe entregou o produto. E você tem, preste atenção, telespectador que estiver na mesma situação do Vinícius. Você comprou pela internet. E comprando pela internet, Vinícius, se aplica o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, você pode desistir do contrato em até sete dias, a contar ou da perfectibilização do contrato, da assinatura do contrato ou do recebimento do produto, que acontecer por último. Você nem recebeu o produto ainda. Então, Vinícius, você pode se arrepender, exercitar o seu direito de arrependimento. E segundo o parágrafo único do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, Vinícius, a empresa que você adquiriu este produto tem que lhe devolver tudo. Eu até vou ler, telespectador, aqui para que os senhores fiquem bem orientados sobre a importância do nosso código. Parágrafo único do artigo 49, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, até sete dias, os valores eventualmente pagos, preste atenção, a qualquer título durante o prazo de reflexão, que são esses sete dias, serão devolvidos, deverão ser devolvidos, de imediatamente, Vinícius, monetariamente atualizado. Exerça o seu direito de arrependimento, Vinícius, comunique à empresa, peça o seu dinheiro de volta, cancele junto à sua administradora do cartão de crédito e estorno imediato, corrigido, tudo o que você gastou, tá, Vinícius, o direito está do seu lado. 49, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. É, o Vinícius, que já pagou uma parcela, já foi descontado, a parcela está com medo de descontos, já estou atrasando. Vão descontar todos, mas se ele não tomar providência, vão descontar todos. Então, exerça o seu direito de arrependimento, faça comunicado ao seu administrador para não descontar as outras duas, e peça o estorno, por não ter recebido o produto da primeira. E tudo o que você gastou, se você gastou com outras coisas também relacionadas a esse produto, Vinícius, como, por exemplo, despesas aí de SEDEX, etc., eles têm que remolçar tudo, segundo o Código de Defesa do Consumidor. 49, parágrafo único, volto a frisar, Cália do Espectador. A dona Eliane Silveira mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ela tinha um telefone pré-pago de uma operadora, que ela diz aqui qual é. Há mais ou menos um mês, ela migrou para o serviço de controle dessa operadora. Então, tem um plano lá, a operadora atriz de controle. Outro dia, atendei a fazer uma ligação para 135, pervidência social, e ouvi a seguinte mensagem. Não há saldo suficiente para completar a chamada. Depois de pesquisar, descobri que 135, quando chamado de celular, a tarefa é de uma ligação local. Ao falar com a atendente do suporte técnico da operadora, essa reafirmou, ou esse reafirmou, diversas vezes, que eu deveria colocar crédito no telefone, uma vez que tem um plano controle, que me dá direito a ligações locais ilimitadas, conforme a negociação no ato da contratação do serviço. Eu tenho as ligações gravadas, e ela quer saber o que ela deve fazer, professora. Mas que horror! Mas se tem direito a ligações ilimitadas, como é que ela não consegue fazer a ligação à dona Eliane? É isso, por isso que as operadoras de telefonia são as campeãs de reclamação nos PROCON. Eles odeiam o consumidor. Por que esse pessoal veio para cá e veio de ir na concorrência? É um horror! Depois falo que eu falo um horror, mas é eu não, telespectador, um horror! A Eliane comprou um plano que é ilimitado, só que o ilimitado é limitado. Não dá para entender. É, brincadeira. Mas isso é tragicômico. Mas o que é isso? Eliane, ligue imediatamente lá para o engenheiro Sidney ou Maurício lá da Anatel 1331, reclame desta operadora. E eu, se fosse você, você migrou para esse plano? Desista dessa operadora e pegue uma melhor. É assim que a gente age num país de livre iniciativa. Pegue o melhor. Largue de mão essa operadora. Isso aí odeia consumidor. Nós temos um pacto nesse programa, não declinar nomes, mas às vezes dá uma vontade de espalhar. Espalhar, mas você pode, Eliane, espalhar para todo mundo. Essa operadora odeia consumidor. Faça isso, Eliane, ligue para a Anatel. Tenho certeza que, no máximo, em cinco dias, o engenheiro Sidney e o Maurício, engenheiro Maurício, vão resolver esse seu problema aí. 1331, tá, minha amiga? Qualquer coisa escreva para cá de novo, que nós vamos lhe dar outras alternativas. Se a Anatel não resolver, mas vai resolver. A próxima pergunta é do telespectador Gil Ney, que mora na cidade de Guaíba. Terra é Guaíba. É, terra é Guaíba, como dizia o querido Carlos Nobre, né? Ele disse que comprou uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal, só que eu deposito as parcelas numa conta que eu tive que abrir e tenho que pagar manutenção todos os meses, com um novo valor de R$ 24,00, sendo que eu não uso para nada essa conta, a não ser para pagar a prestação. Falei com a Caixa para ver se poderiam baixar a manutenção e me foi dito que somente se eu te fizer um seguro com eles. Opa, ele quer saber se isso está correto. Os estabelecimentos financeiros bancários só podem cobrar de tarifa aquilo que está no pacote lá do Banco Central. Então, Gil Ney, teríamos que ver se está naquela autorização do Banco Central para cobrar a tarifa de manutenção desta conta, tudo bem. R$ 24,00 está autorizado pelo Banco Central, que é a agência reguladora dos estabelecimentos financeiros bancários do nosso país. Aí está ok. Agora, se não estiver, é ilegal. Então, você pode buscar tudo isso de volta. Com a questão do seguro, aí, Gil Ney, tem que verificar. Você comprou pelo sistema financeiro da habitação? Se foi pelo sistema financeiro da habitação, tem um seguro que é por causa do sistema financeiro da habitação, porque a casa, nesta situação, é financiada pelo FGTS. E aí, então, tem o seguro interno de garantia para o fundo, tá, Gil Ney? Você tem que ver, você não diz isso. Agora, se não foi, você tirou o financiamento e, por exemplo, a casa ficou hipotecada, ela ia fora do sistema financeiro da habitação, aí está aparecendo venda casada. E a venda casada é proibida pelo artigo 39, inciso 1 do quadro de fios do consumidor, inclusive considerada crime pela lei 8.137, barra 90. Tá, Gil Ney? Tome as providências, peça para falar com o gerente lá desta sua agência e peça a ele que lhe esclareça devidamente, se não, represente contra a Caixa no PROCON ou, se não resolver, em juízo, no Juizado Especial Cível, só que na Justiça Federal, porque a Caixa é uma empresa pública federal, tá bem, Gil Ney? É assim que a gente acha. Eu quero mais uma vez pedir desculpa aos telespectadores pela gripe. Eu estou gripado, o que eu vou fazer? Como se diz lá no... Lá em São Gabriel, lá fora, lá fora, lá fora. Não lá em São Gabriel, lá fora. É, eu estou ingripado. Ingripado. É, exatamente. Me ingripei. Isso. A dona Márcia mora na cidade de Cachoeirinha. Ela disse que assiste sempre o programa e gostaria de perguntar para o professor Bonato o seguinte, e ela botou aqui para o professor Bonato. Sim. Fui sócia de uma firma que faliu. Resumindo, estou com o meu nome sujo, acho que para sempre, pois ficaram muitas dívidas em bancos e credores. Não tenho nada em meu nome, porque recebo várias mensagens de ameaça, de busca e apreensão. Gostaria de saber se posso ter uma poupança com algum dinheirinho para alguma emergência, pois tenho medo de guardar em casa. O meu medo é, eles podem bloquear o dinheiro na poupança também? Me falaram que poupança não pode ser bloqueada. E ela quer saber se essa informação procede. Márcia, você fala que foi sócia de uma empresa que quebrou. Então, não se aplica o quadro defesa do consumidor nessa relação, mas eu não me furto de lhe responder. Mas os sócios são responsáveis pelos atos da empresa. O sócio representa a empresa. Se a empresa vem a falir e não tem como honrar os seus compromissos, a não ser que seja aquela de responsabilidade limitada, aí é aquele patrimônio. Mas se não é, os sócios respondem com o seu patrimônio pelas dívidas da empresa, viu, Márcia? Agora, passando para a segunda etapa ali, se você pode abrir uma cadeneta de poupança? Pode, pode abrir uma cadeneta de poupança. Porque a cadeneta de poupança, ela é vinculada ao sistema financeiro e é gerenciado pela Caixa também, econômica, federal. E não pode mexer realmente só com determinação judicial. Agora lá o banco, para mim o banco não poderia nem mexer em conta corrente. Mas na poupança, por muito mais forte razão, não pode mexer não. Então, você pode abrir sim uma poupançazinha lá que não vão mexer. Agora, se entrar com uma ação judicial e o juiz sequestrar, bom, aí é outra coisa. Só com determinação judicial que faz lei para o caso concreto, tá, Márcia? Eu queria mandar um aviso para a dona Cristiane, que mora em Alvorada, e para a dona Gianni, que mora em Porto Alegre. Elas já perguntaram, aliás, perguntaram mais de uma vez, nós já respondemos. O assunto foi esclarecido, é um deles, principalmente, na semana passada, pelo doutor Santini. Então, se ainda restou alguma dúvida, por favor, me digam. Olha, eu queria saber mais isso. Se não, caso contrário, as perguntas já foram respondidas. Tá bom? Muito obrigado, Cristiane e Gianni, que moram em Alvorada e Porto Alegre. O Geraldo mora aqui, na nossa cidade, em Porto Alegre. Tem um processo onde sou réu de busca e apreensão. Fiz acordo extrajudicial em junho de 2017. E o processo já teve trânsito em julgado. Agora, no dia 23 de fevereiro, aparece esta movimentação no processo. Suspensão do prazo, dois pontos. Prazo referente ao usuário foi alterado para 9 de 12 de 2020, devido à alteração da tabela de feriados. E ele quer saber o que isso significa, professor. Essa é a contagem de prazo, Geraldo. Você foi réu, provavelmente, você tem advogado. Você fez um contrato com advogado. O advogado é uma pessoa da nossa confiança, que nem médico. Nós temos que procurar uma pessoa, não é nada, qualquer um. Então, o seu advogado, pelo contrato de honorários, ele tem que lhe dar esclarecimentos. Mas isso aí, pelo que eu estou vendo, Geraldo, é por causa dos seriados e a justiça diz, olha, o prazo foi suspenso aqui, porque nos feriados não corre. Tem uma Semana Santa aí com quatro dias. Teve agora o recesso do judiciário aí, de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Os prazos são suspensos. E aí eles voltam a correr normalmente de onde parou. Está bem, Geraldo? Não se preocupe com isso. Mas se você tem alguma preocupação, você está dizendo que já houve trânsito em julgado do processo. Então, para abrir novamente isso aí, qualquer advogado vai dizer, mas já houve coisa julgada. E a coisa julgada é um princípio constitucional lá pelo artigo 5º, inciso 36. Nem a lei pode prejudicar. Eu digo a lei genérica e abstrata. Não pode prejudicar a coisa julgada. Imagina a lei do caso concreto, que é uma decisão judicial. Então, acho que você pode ficar tranquilo, tá, Geraldo? Mas se você continua em dúvida, meu amigo, procura o seu advogado. Ou, melhor ainda, vá você lá no fórum, onde está correndo, e esclareça lá. Os funcionários são tremendamente cordiais. Vão esclarecer todas as suas dúvidas, Geraldo. Vá lá no cartório da VAR, onde correu esse processo. Tenha a absoluta convicção, Geraldo, que vão lhe dar todas as explicações. E você vai ficar tranquilo, sereno, como deve acontecer na vivência em sociedade. Tá, meu amigo? Faça isso. Senão, escreva para cá novamente, tá? O telespectador Paulo mora na cidade de Osório. Ele disse que falou com o fotógrafo sobre a possibilidade de contratar seus serviços. Aí ele colocou no e-mail, entre parênteses, ele tem uma empresa, que é o fotógrafo. Porém, desisti antes mesmo de assinar o contrato. A única coisa que fiz foi pagar 200 reais para garantir a reserva. Ele agora está querendo me cobrar multa de 50% por querer cancelar o trabalho. E o Paulo quer saber se isso aí está certo. Não, eu já falei nesse programa, Paulo, a multa é no máximo 10% do valor do contrato. Você deu o que se chama a razão, para segurar a contratação, 200 reais. Que ele pode lhe cobrar de multa, se tiver escrito lá, ou se não tiver escrito, se aplica a lei, o Código Civil. Ou até o Código de Defesa do Consumidor, que se socorre do Código Civil. 10% de 200, quanto é que é? 20. É o que ele pode lhe cobrar, tá? Porque ele também teve... Agora, se ele teve gastos, bom, aí ele pode cobrar o gasto. Estou dizendo que ele pode lhe cobrar 10% de multa contratual pela sua desistência, tá, Paulo? É o que ele pode lhe cobrar. Se cobrar mais, entra em juízo aí em Osório contra ele, tá? É, 50% de 200... Seria 100, mas não é 100. 10% da 20. É, é diferente. É bem diferente, né? Tá, Paulo. A dona Marina mora na cidade de Porto Alegre. Ela te comprou um celular, fiz um seguro contra roubo, furto e quebra do aparelho. O celular caiu e resolvi procurar o seguro. Mas o atendente me falou que teve que pagar R$ 78,00, conforme consta da folha 9 do contrato. E ela quer saber se isso está certo. Tem um contrato no meio aí. É, se tem um contrato e eles lhe esclareceram devidamente, Marina, que no caso de ocorrer uma culpa concorrente, tem que pagar aquela taxinha lá, se estiver claro no contrato. E lhe informaram, Marina, que você vai ter que pagar, porque você deixou cair. Então, se estiver expresso lá no contrato e todas as obrigações do consumidor tem que estar em caixa alta, aquelas letras grandes, maiúsculas e em negrito, segundo o artigo 54, para o 4.4 de defesa do consumidor. Senão, não vale. Se estiver lá, também, não aquelas letrinhas miudinhas, tá, Marina? Caixa alta, letra maiúscula, em negrito. Se estiver lá, você vai ter que pagar, porque está no contrato. O contrato é lei entre as partes. E não é abusivo, porque eles poderiam alegar e comprovar a culpa exclusiva da Marina e dizendo, na culpa exclusiva, o seguro não cobre. Ela deixou cair, entendeu? Então, nesses casos, eles cobrem essa taxinha aí, né, 74, que às vezes nem é uma taxinha tão baixa, pela culpa concorrente. Mas tem que olhar o contrato, tá, Marina? Senão, procura um advogado aí, um amigo seu, para lhe dar os devidos esclarecimentos. Ou vá no Procon, o Procon vai lhe orientar direitinho, tá, Marina? Leva o contrato lá no Procon. Leva o contrato lá, o Procon presta um excelente atendimento, tanto o municipal, na Andradas, quanto o estadual, na 7 de setembro. Espetacular, eles vão lhe orientar, tá, Marina? A Natielli mora na cidade de Canoas. Fiz uma compra via internet e ela põe aqui qual é a empresa que ela comprou e me deram um prazo de 14 dias para entrega do produto. Já faz mais de um mês e eu não recebi o que comprei. Falei com o agente da empresa umas três vezes e ele não resolveu nada. Ela quer saber o que ela faz, professora. Desiste do contrato, Natielli. Mais rapidamente possível. Você comprou pela internet, artigo 49 do Código, você pode desistir do contrato em até 7 dias do recebimento do produto ou da firmatura do contrato. O produto não chegou ainda, então não começou nem a correr. Desista do contrato, se você adiantou alguma parcela, peça tudo de volta, segundo o parágrafo único que acabei de ler aqui nesse programa, e compre de um outro site, tá entendendo? E se lhe causou um dano moral, alguma coisa, você promete entregar em 14, já faz mais de 40, então descumprido o contrato por parte de quem? Por parte deles. Desista, compre em outro. Agora, com o telespectador, pegue sites que sejam conhecidos, entre lá no Reclame Aqui, pelo menos, ou ligue para os PROCONs para verificar se tem reclamação. Se eles compram de alguns que não entregam o produto, aí fica esse problema. Quer ver, professor Bonato, a última pergunta que eu vou lhe fazer é exatamente nesse sentido. Do Antônio aqui de Porto Alegre. Comprei um televisor, paguei no boleto e recebi um link para acompanhar o meu pedido. Sim. Quando clico, dificilmente o site entra. Ou, quando entra, aparece a informação de que não consta meu pedido. Acho que fui enganado. Eu também acho. Tem como resgatar o dinheiro do boleto pago no banco? Olha aí, estão vendo? Claro, Antônio. Claro que você foi enganado. Agora você vai entrar com uma ação no Juizado Especial Civil, no antigo Juizado de Pequenas Casas, contra essa empresa, pedindo seu dinheiro de volta, pedindo dano moral, tudo, tudo que você gastou. Só o juiz vai determinar que essa empresa lhe devolva voluntariamente, eles vão devolver? Não. Nunca. Por que você não se orientou antes, né, Antônio? E olha aí, pagou, não recebeu o produto, não vai receber. Nem está cadastrado lá. E você já pagou. Está vendo? Você tem direito pelo 49 Parágrafo Fundo, Código de Defesa do Consumidor, de receber tudo de volta. Eu tenho isso, telespectador, bem esclarecido, na minha página no Facebook, Professor Cláudio Bonato. Muito obrigado pelos que estão curtindo lá, mas tem coisas espetaculares. Eu fico contente quando vocês vão lá visitar a página e até coloco alguns questionamentos ali, tá? De um assunto que o senhor teve 15 mil acessos. 15 mil acessos a essas cobranças indevidas, ligar fim de semana, de madrugada, para a casa dos vizinhos, dizendo que nós estamos devendo. Eu coloquei lá, semana retrasada, 10 dias atrás, tem mais de 15 mil acessos para ver como é importante nós divulgarmos isso. E é proibida, essa prática é crime contra as relações de consumo, segundo o artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Então, dê uma olhada lá na página, lá, Professor Cláudio Bonato, que tem muita coisa importante lá, Antônio, e também em relação a isso aí, tá, meu amigo? De compra pela internet, tá? Professor Bonato, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui mais uma vez. Felicidade foi toda minha. Como sempre. Cura esta gripe, que nós precisamos deste jornalista inteiro. Inteiro, e eu também. A dona Ana também já disse que não consegue dormir por causa do meu chiado. Tudo bem, tá? Não, mas tá sendo medicado, já foi no médico, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sucesso. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E amanhã eu estaria de volta aqui às seis e meia para tratar de direito do trabalho. Comigo estarão os doutores Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti